Cada DJ tem seu estilo, aqui você escolhe o seu, falou em reggae, falou em old DJ da sequência respeitada, da sequência respeitada, DJ Paulo Kappa, Paulo Kappa, o patrão 100% feliz, agora mais incomparável, mais incomparável. Depois, e a la data que tu juro em de mancha, oh, 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 oh. Bas de Sing, J, eh, 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 ni spontaneously, embala, en son système, c'est brûlant du Brasile jusqu'à Francia, parce qu'il y a des bandes de l'Âle, son voyage est sale, la vibration se propage, oui, ta vie dit-il en ça. Diga, 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 diga Ce que perguntam os shops, mas sonhos para o Chung Tes Geraldias pelas quando camöffer o mundo chante Oh, 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 oh Ce que veulent les gens, que consente qu'on peut perdre Tes pistas et les dachs, quand tu foudes, le monde chante Oh, 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 oh Vas-y, DJ, emsens e-toi le king Tu fais lever la foule quand tu marchas pleurer Et dit, des rouen jusqu'à Rakati Reggae music, une grande famille unie Se tudo é mais gris Que de bons moments, que de bons souvenirs Tealor, 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 tealor Ce que veulent les gens, de mon sang pour faire Des vices et les cas, que tu joues, le monde chante Oh, 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 oh Ce que veulent les gens, de mon sang pour faire Des vices et les cas, que tu joues, le monde chante Oh, 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 oh No comando da sequência DJ Paulo Querfã, Paulo Querfã O mais top, o mais top e debochado de Maceió O mais top e debochado de Maceió O melhor garotão de Maceió O DJ da sequência mais estilosa do reggae de Alagoas Se você não vai à Jamaica, a Jamaica vem até você Se você não vai à Jamaica, a Jamaica vem até você Se você não vai à Jamaica, a Jamaica vem até você Se você não vai à Jamaica, a Jamaica vem até você